Nossa equipe recebeu a foto de um morador da Vila Amélia. A preocupação é com um deck de madeira que está com muitas tábuas soltas. Estamos de olho! A tragédia de 2011 deixou assim a rua Teresópolis, no bairro Vila Amélia. O córrego, antes coberto por cimento, passou três anos a céu aberto, apresentando perigo aos moradores. O projeto de reurbanização até saiu do papel. As obras começaram, mas não foram concluídas. O deck de madeira está pronto, mas a falta de manutenção causa risco aos moradores. Precisa de manutenção mais constante. Inclusive, pouco tempo depois que colocaram as peças novas aqui, a empresa já precisou retornar aqui no ponto e fazer vários reparos. A obra, orçada em cerca de R$ 800 mil, teve início em junho de 2014. E deveria ter sido finalizada em quatro meses. Além da cobertura, o projeto previa a pavimentação alinhada da rua Teresópolis, novas calçadas, uma ciclovia e urbanização de uma praça. Mas quem mora no bairro ainda tem reclamações. Eu acho que o maior problema que nós moradores aqui da rua Teresópolis enfrentamos é esse problema desse deck aqui. Isso foi muito mal feito. De vez em quando tem gente caindo aí. Entendeu? Eu acho que eles deveriam fazer o cimentado perfeito aí. Não sei se vão fazer.